Tepache de pitaia O tepache é uma bebida fermentada muito conhecida também como refrigerante caseiro. Levo para um vidro uma pitaia junto com o suco de um limão e amasso bem. Acrescento o açúcar e ele é muito importante nessa receita para ajudar na fermentação. Coloco a água, misturo, apoio a tampa sem rosquear e deixo fermentar. O meu fermentou por dois dias. Sempre deixando fermentar num local escuro e que fique quietinho. Agora penere e passe para uma garrafa pet, deixando um espaço para você conseguir apertar a garrafa e ele vai fermentar novamente. Os gases vão estufar essa garrafa e assim que ela estiver nesse ponto, já está pronto. Mesmo assim eu levo ele para a geladeira para consumir geladinho. Eu gosto de servir com bastante gelo. E olha só que coisa mais linda a cor desse tepache. Lembrando que ele é uma bebida fermentada, então ele tem um teor baixo alcoólico. Fica delicioso.